Bora fazer uma faxina aqui em casa hoje comigo? Vamos começar jogando uma água em todos esses cocôs de pato de galinha aqui pra amolecer. Mas enquanto isso... Tomar café, né, minha senhora? Saco vazio não segura em pé, não. Lorenzo aproveitou pra comer o franguinho dele, que ele tava com vontade. Ó que delícia que tava. E é assim que as galinhas ficam, gente. Não pode ficar do outro lado pra cair pro outro lado, mas não. Tem que fazer isso pra dentro de casa. Já lavei roupa e já vou aqui estender todas as roupas. Porque a gente não gosta de juntar roupa, hein? Zero e corte se juntar, já foi. E pra dobrar. Essa roupa de jaque tava molhada. Então, claro que ela vai voltar, né, gente? Ela não vai deixar a roupa dela aqui. Tô aqui estendendo pra poder pegar aquele sol e ficar bem sequinha, bem quentinha. E as roupas, toalha, as outras roupas eu coloquei pra lavar. E já tinha terminado de lavar. Vou aqui estender logo. Aproveitar o vento, porque hoje tá um vento aqui. E eu só gosto de tirar a roupa da corda se tiver bem quentinha. É tanto que eu estendo de manhã. Três e meia, quatro horas da tarde eu já tô recolhendo. Pra não ficar aquela roupa fria, sabe? Aí eu tiro logo e já vou dobrando também pra nós juntar. Pra pra casa cuidar nas outras coisas. Nem chegou por aqui, pedi a ele pra alimentar a faísca e fumaça. O faísca é meu e de Conem. E o outro é de Lorenzo. Peguei no quarto de Lorenzo, gente. Olha como está isso aqui. Pelo amor de seu Jeová. Eu não reclamo, não. Graças a Deus ele tem saúde pra brincar e bagunçar tudo. Durante a semana eu vou amenizando aqui as coisas. Vai na casa, passa um pano no banheiro. Mas o pesado mesmo é sábado. Porque a gente já trabalha a semana toda aqui no sítio. Quase não tem um tempo pra tá fazendo tudo. Aí dia de sábado eu faço uma faxina geral. Lorenzo tava achando a cama dele dura. Peguei esse colchão aqui e coloquei pra fazer o teste. E ele não quer que tire mais o colchão da cama. Eu vou arrastando aqui essa cama pra limpar por baixo. Já te falei que essa faxina vai ser pesada. Eu te convidei pra fazer uma faxina comigo. Então tu fica aí no vídeo até o final, viu? Que a gente vai conversando, batendo um papo. E rapidinho tudo acaba. Aqui eu já tô varrendo aqui por debaixo da cama. Que eu vou passar um pano pra ficar bem cheirosinho. Esse serviço eu faço em 15 em 15 dias. Durante o dia praticamente não entramos nem dentro de casa. Então malmente suja a casa. Mas todo dia eu dou aquela varridinha de leve, sabe? Hoje eu resolvi fazer essa faxina pesada. Porque eu vi uma barata rodando, gente. E pense numa coisa que eu morro de nojo. É barato. Aí eu tinha colocado os remédios aqui pra ela quinta-feira. Oxe, remédio o quê? Veneno. É veneno que eu coloquei quinta-feira. Encontrei ela de perna pra cima. Aí eu fui procurar pra ver se tinha mais debaixo das camas. Tu tá vendo se tu ficar aí? A gente vai terminar essa faxina rapidinho. Eu já estou até forrando a cama. Eu gosto de colocar aqui esse lençol por baixo e outro por cima. A cor favorita de Lorenzo é verde. Então não tem uma fronha verde. Toda semana quando eu arrumo a cama dele, ele quer que eu troque a roupa desse boneco. Ele chama de fofinho. Então toda semana eu arrumo ele e deixo bem cheirosinho aí em cima da cama. Hoje eu botei uma cueca nele também. Lorenzo adora dormir com ele. Pronto. Tá vendo que vocês aí rapidinho a gente vai terminar? O quarto de Lorenzo tá pronto. Vamos pro meu agora. Pra adiantar o serviço, eu já limpei debaixo da cama sem vocês mesmas. Tava com medo de ter um monte de barata aqui debaixo. Mas não tinha nenhuma. Agora eu vou varrer aqui do lado. Passar a vassoura aqui também no teto, porque eu gosto de fazer a faxina. É geral. Não é por cima não. Tinha umas traçazinhas coladas na parede. Aí eu já vou tirando aqui. Agora eu já tô passando pano. Vamos forrar essa cama junto com esse lençol vermelho, que é a cor do amor. Já forrei, já limpei. Tá vendo? Agora vamos pro banheiro. Vocês não são obrigados a limpar esse banheiro comigo. Eu vou limpar sozinha. Já voltei. Pronto. Agora vamos pra sala aqui. Eu vou varrendo e limpando logo. Passando pano e deixando tudo limpo logo. Quando eu terminar, eu termino de vez. Eu já limpei aqui o sofá também e vou arrastar pra limpar de baixo. Eu tiro tudo do lugar pra poder limpar tudo. Vamos bater um papo melhor? Me diz aí onde é que vocês moram. Agora eu quero saber quem é vocês. Vocês gostam de limpar a casa com som ou sem som? Porque eu gosto com som. Tem horas que eu coloco aquele zinho no evangélico pra acalmar a alma, pra acalmar tudo. Sabe? Pra dar uma renovada na casa. Mas tem horas também que eu gosto de uma rocha, de um samba. Me diga aí quem é vocês na faxina. Eu tô te falando que rapidinho vamos acabar essa faxina. Porque sábado e mais tarde tem mais trabalho. Ou tu tá pensando que eu vou terminar aqui e vou ficar sentada de perna pra cima. Ai, ai, se for. Eu só não vou jogar água nessa casa toda hoje porque eu tô com pressa. Por esse motivo que eu chamei vocês pra fazer a faxina junto comigo. Eu preciso acabar essa faxina o mais rápido possível. Tu sabe que horas eu acordei hoje pra dar conta de tudo isso. Vou te contar. Mas antes vamos sacar aqui essa farinha que eu compro assim, gente. Farinha de mandioca aí, ó. Bem torradinha, num capricho. Eu gosto assim. Aí tem 25 quilos. Aí passa mais de três meses também. Porque aqui a gente consome bastante. Eu acordei. Foi seis e meia da manhã. Fui tomar logo o café e já adiantar nas coisas. Primeiro eu dei comida a todos os animais. Já limpei a pia com vocês aqui. Agora bora limpar a mesa. Já limpei também. E agora é rapidinho. Fica aí sentada batendo papo comigo que é bem rápido. E aí dei comida a todos os animais e pronto. Já vim pra faxina. E vou terminar bem rápido aqui. Tu acha que se a gente ficar sentada, moleque, com preguiça, a gente vai conseguir terminar essa faxina? Não. Então não espere não. Agora sim. Acabei. Vou aqui mexer no celular. Olha as mensagens de vocês pra dar uma respondida. Só que não. Bora terminar aqui. Tu lembra que antes de tomar café, eu joguei uma água aqui pra amolecer os cocô das galinhas do pato. Pronto. Já tá tudo mole. Vamos varrer primeiro. Agora já joguei água. E bora dar uma lavada nisso aqui. que a gente tem que ser limpa. A gente tem que chegar no dia de sábado e dizer nossa casa tá limpa, cheirosa. E vale a pena a gente ficar na nossa casinha, no nosso cantinho de amor. Então não veja isso como um sacrifício não. Faça porque você gosta de lugar limpo, de ambiente limpo, de casa limpa, de alma limpa, de tudo limpo. E bora terminar logo isso aqui porque a gente vai pensar ainda no almoço. Tu vai ficar com fome imediatamente. Tô com todo cuidado nisso aqui, gente. Porque tô com a galinha choca aqui. A mulher do gaiato tá com um monte de filhotinho pequeno. Aí, ó. Tudo igual a ele. Então eu deixei aqui porque aqui tá quentinho. Os outros lugares tá bem frio, né? Agora terminei de jogar água. Já vou só enxaguar agora e passar o móvel e secar tudinho. Agora sim. Bora pra essa pia de prato aqui. Porque aqui só ficou os pratinhos do café da manhã. Bora terminar pra gente esquentar nosso almoço. Porque o almoço de hoje vai ser o RTO. Ó, resto de ontem. E é tudo de bom porque aqui a gente não desperdiça a comida. Vocês gostaram aqui do meu armário Itatiaia? Vou limpar o fogão primeiro porque eu vou esquentar a comida no fogão limpo. Agora sim, tá tudo no jeito. Casa limpa, pia limpa, comida quente. Bora almoçar com a gente. Tu gosta de RTO? Pronto. Reste de galinha. Reste da galinhada que já aqui fez. E é isso. Bora trabalhar aqui no sítio comigo? Semana que vem vamos povoar. Mas antes vamos ter que preparar todo o tanque pra receber as larvas do camarão. Já tem quase um mês que estamos aqui na luta limpando os tanques. Já tá quase finalizando. Falta bem pouco. Enquanto eu tava fazendo faxina, Tico foi comprar o calcário. Tragou aqui o frete pra esse homem trazer o calcário aqui no sítio. 40 sacas de calcário. Aí esse calcário vai ser todo jogado dentro do tanque. Calma aí que eu vou te explicar pra que serve. Terminamos o almoço e nem descansamos. Já fomos logo fazer o trabalho. Como a gente já limpou, já fez toda a limpeza, Temos que preparar o solo pra receber a água agora. Tu já viu aquele ditado, Quem não tem cão, casca com gato? Pois, eu estava sozinha. Eu e Lourenço pra fazer esse trabalho. Aqui é muito difícil a gente encontrar uma pessoa pra gente pagar. É difícil. Se a gente ficar só esperando por Tico, O trabalho só vai atrasar. Então eu vou à luta mesmo, gente. Não tenho medo de encarar, não. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado. E estamos na luta. Porque temos sonhos pra conquistar. Temos o maior objetivo, que é esse garotinho aí. Eu tenho um sonho tão grande de ajudar minha mãe a fazer uma cozinha boa, Ampla, uma cozinha de piso que ela não tem. Isso eu nunca falei aqui na internet pra vocês. Mas eu fico sonhando e pedindo a Deus pra realizar. Tive que passar aqui o rastelo no tanque, Porque tinha vários cabelinhos ainda de mato. Então eu pensei, não vou jogar o calcário em cima desse matinho. Vou rastelar tudo aqui com o meu ajudante mirim. E ele me ajudou e fomos à luta. Vocês não tem noção o quanto que Lorenzo me ajuda. Ele vai na brincadeira e acaba ajudando de alguma forma. Tico, tava onde, Lígia? Que não tava te ajudando? Tava aqui, gente, na roçadeira, limpando o próximo tanque. Tá vendo aí? Como eu não tenho medo de trabalho, eu vou mesmo. Eu pego facão, enxada, tudo que tiver ao meu alcance. E vou e dou conta do trabalho. A gente tava aí catando todos os matinhos que eu tinha rastelado. Pra começar a jogar o calcário. Enchemos aí esses carros de mão. Vocês conhecem pro carro de mão ou galinhota? Eu conheço pro carro de mão. Aí a gente encheu aqui. Tô tirando tudo de dentro do tanque. Eu estava com um e Lorenzo estava com outro. O serviço já, já vai terminar, né? Vocês queriam ser ajudante pra ajudar vocês de alguma maneira aí na casa de vocês? Num sítio? Num trabalho que for? Ele topa tudo. Eu acho engraçado que ele conversa igual um homenzinho. Aí ele fala assim, que nada, minha mãe, que eu vou te deixar nesse trabalho sozinha. Eu tô te ajudando. Eu fico super feliz. Porque esse trabalho, gente, ele tá brincando. E ele vai se acostumando a crescer sem preguiça. Se tem alguma coisa que ele gosta, é de ajudar. Ele quer ajudar em tudo. E sem contar que praticamente ele nasceu dentro desse tanque. Eu deixava ele num cantinho perto da gente e ia trabalhar. E ele ficava olhando a gente e a gente olhando ele. Pronto, agora ele cansou e deu fumo. Agora é hora de lanchar e descansar aí sentadinho, devorando seu biscoito. Ele vai a hora que quer e senta a hora que quer também. Não é obrigado a nada. Olha o lugarzinho que eu fiz pra ele relaxar quando ele cansasse. Aí deu certo. Já tô terminando aqui de gandanhar todo o açude. Pra gente passar pra próxima etapa, que é jogar o nosso fertilizante todinho aqui dentro. Pra que serve o calcário, lixo? Primeiro, temos que preparar o solo antes de receber a água, como eu já falei aí pra vocês. Primeiro, a gente faz essa calagem no intuito de matar os patógenos que restou do ciclo passado do camarão. Você não vai pegar um fertilizante e jogar no seu açude sem sequer ter medido, sem saber a quantidade exata que você vai jogar. Isso tudo tem que ter uma experiência para que seu cultivo venha com sucesso. Então, eu peguei a quantidade de fertilizante que eu vou utilizar nesse tanque aí e comecei a espalhar pelo tanque inteiro. Como vocês podem ver, ele é tipo um pó. Então, ele evapora. Então, você tem que jogar assim, agachada mesmo. As tuas costas de noite, se tu tiver problema de coluna, misericórdia. Mas você chegar mais perto do chão, você vai espalhar melhor e eles não vão evaporar, não vai voar. Então, eu agacho assim, tipo uma velhinha de cacunda e vou jogando. É um pouco difícil para quem tem rinite, principalmente. Por esse motivo, eu estava jogando contra o vento. E eu coloquei esse pano aí na minha cabeça para não voar o pó do calcário na minha cabeça, no cabelo. Vamos deixar esse fertilizante aí no açude, mais ou menos cinco dias, para matar todas as bactérias. Aí sim, depois vamos começar a encher. Aí eu volto para mostrar para vocês. Como eu rocei aqui essa lateral do açude, estava tudo sequinho, estava ventando. Eu fui tocar um fogo para poder queimar. Tem algum problema, Lígia? Não, não tem problema nenhum. Gente, já estou quase terminando aqui. Já estava chegando cinco horas, o frio começou batendo as pés. Mas vamos à luta, terminar pelo menos esse tanque aqui hoje. Aleluia, só faltam esses dois baldes. Gente, se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!